Olá, bom dia! Para você que segue o canal Ruas de Boituva, começando mais um dia, uma manhã de segunda-feira, uma manhã incrível da nossa cidade. E aí, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. A partir de agora, você acompanha mais um pouco aí das ruas de Boituva, aqui pelo canal Ruas de Boituva. Olha que tá tão interessante aqui a frente. Tominho. Legal, né? Pois é, a partir de agora, olha só, até o Pombinho acompanhando a gente no nosso trajeto, porque o dia de hoje vai ser incrível. Espero que o seu também seja incrível. Eu quero passar por aqui apenas para deixar um oi para você, registrar mais esse momento, nesta segunda-feira, dia 20 de maio de 2024. Agora, vamos dar aquela passadinha bem rápida ao lado aqui do caminhódromo da Avenida Brasil. E você pode ver aí nuvens esparças no céu da nossa cidade. Será que hoje chove? Bom, durante a madrugada, caiu algumas gotas de água aí, para quem pôde acordar e ver o barulhinho da chuva, né? Foi muito interessante. Lembrando que hoje é segunda-feira, manhã incrível do dia 20 de maio de 2024. Eu já disse lá no início do vídeo, a nossa passagem por aqui foi só para deixar um pequeno registro e pedir para você inscrever-se aí no canal. Deixar, logicamente, aquela força para o canal poder crescer um pouquinho mais ainda, porque ele depende de você. Ah, mas como o canal pode crescer através de mim? Bom, é muito simples. O seu like, ele é muito importante. O seu comentário, mais ainda, sabe por quê? Dessa maneira, o YouTube acaba entregando muito mais o nosso conteúdo, para muito mais pessoas poderem também enxergar que existe o nosso canal aqui na internet. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E conto, lógico, com a sua participação sempre, porque é bom demais ter você por aqui no canal Ruas de Boituva sempre. E agora são 8 horas da manhã, pontualmente, linda manhã. Eu só desejo que você tenha uma manhã muito incrível e também o seu dia seja aí, ó, um dos melhores com certeza. E o início de semana, já que é uma segunda-feira, também vai ser maravilhoso, tá bom? Com isso, eu fecho o nosso vídeo por aqui e só esperando você poder participar aí, como já dito antes. Não esqueça também de ativar o sino de notificações para ser lembrado assim que um novo vídeo estiver disponível aqui no canal Ruas de Boituva, tá bom? Vou ficando por aqui, até a próxima com mais um vídeo e mais uma grande passagem pelas ruas da nossa querida cidade de Boituva, tá bom, gente? Tchau, até mais!